Bom dia, Manu. Bom dia, telespectadores do Bom Dia, Moçoró. Na Câmara Municipal, o clima está por demais carregado. A possibilidade do presidente Jório Nogueira ser afastado é real. A insatisfação dos vereadores com ele é grande. Para o público é a falta de transparência. Essa é a justificativa. Mas qual o presidente que não foi criticado por falta de transparência? Todos. Jório Alega, que tem sido transparente, que coloca os dados no portal da transparência. O portal da transparência da Câmara Municipal, ele não é muito fácil de navegar. Também não tem os dados tão detalhados como deveria ser. Realmente é um assunto para se cobrar. Mas o fator determinante para a instalação desse processo administrativo contra Jório Nogueira é, primeiro, a possibilidade dele tirar a verba de gabinete dos vereadores. Segundo, o péssimo relacionamento que ele tem com boa parte dos colegas. Muitos se queixam de situações humilhantes. Isso é que tem pesado para o pedido de afastamento de Jório Nogueira, que agora vai passar por todos os trâmites, até que dois terços dos vereadores decidam que o presidente não deve continuar à frente da mesa diretora. É um fato que nunca ocorreu na Câmara Municipal de Mossoró.